Não, não faça isso que está em sua cabeça Não, eu te aconselho, por favor, me obedeça Não, não jogue fora a sua felicidade Sei que o que falam de você não é verdade Eu sei de tudo Eu vi o laço que armaram pra você Vi a fogueira em sua frente se acender Eu vi a flecha vindo em sua direção Mas eles não sabem que você está blindado Pelo meu sangue que na cruz for derramado E nenhum mal vai destruir a tua salvação Eu já cortei o laço, a fogueira eu apaguei Com a força do meu braço, a flecha eu quebrei Você é meu escolhido, separado e ungido E a vitória eu já te dei Eu estou com você, fale quem quiser falar Não precisa mais temer, crescido inimigo está Eu sou o Emmanuel, o seu barrião fiel Estou aqui pra te ajudar Não retires os teus pés daqui Permanece em oração Os que falaram contra ti Ofereça o perdão Eu sei de tudo Eu vi o laço que armaram pra você Vi a fogueira em sua frente se acender Eu vi a flecha vindo em sua direção Mas eles não sabem que você está blindado Pelo meu sangue que na cruz for derramado E nenhum mal vai destruir a tua salvação Eu já cortei o laço, a fogueira eu apaguei Com a força do meu braço, a flecha eu quebrei Você é meu escolhido, separado e ungido E a vitória eu já te dei Eu estou com você, fale quem quiser falar Não precisa mais temer, crescido inimigo está Eu sou o Emmanuel, o seu barrião fiel Estou aqui pra te ajudar Não retires os teus pés daqui Permanece em oração Os que falaram contra ti Ofereça o perdão Ofereça o perdão Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor E a vitória eu que vou te ajudar Eu sou o Senhor E a vitória eu que vou te ajudar Eu sou o Senhor Obrigado.